Olá pessoal, estamos na Nazaré. Hoje vamos passar aqui o dia e vim com os meus amigos. Digam olá. Olá, olá. Venham connosco, vamos agora almoçar. A comida só chegou e tem uma espera delicioso. O que é isso aqui? É um samburinho, não é? Sim, mano. O que acha de eu comer? Uma dor e do céu. E ainda, olha só. É a sonda. É um lanche. Eu como a cada três horas, o seu bom maçarino. A nossa história. É o seu começo. Acabámos de almoçar aqui no restaurante da Celeste. E agora vamos passear. Vamos até lá acima. Acho que todos andavam a estar. Muito bem, André? Bem, André. Bem, André. Eu desafiei a Tami a ir molhar o espelho na água selada da Nazaré. E ela aceitou. Então, mas molhou mesmo? Molhou mesmo? Não está aqui. Não molhou ou não molhou? Não, não. Põe a foto aí para as pessoas verem. Não, não, não. Não, não. A Cimora não quer apanhar sol. Não quer ficar bronzeada. E então... Essa hora? Já não é. Não. Só até para as quatro e meia. Os sols estão muito tensos. Agora estamos a voltar para o carro porque vamos até ao sítio. Mas estava muita gente por ir subir ali no... Como é que ele se chama? Elevador? Elevador. Sim, é isso. E eu molhei os pezinhos. Ela molhou os pezinhos. Ela molhou os pezinhos. E agora vamos antes de carro porque... Pronto. É melhor antes de carro. Almoçámos muito bem, muito bem. Foi espetacular. Tirámos fotos. E... Estamos descabelados pelo pelo. Exatamente. E pronto. Vamos lá. Até já. Pedidos num parque de estacionamento à procura do carro. Já encontrámos. Já estamos no sítio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não, 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 não. Não se pode passar ali, não é? Não se pode, não se pode. As casas-arribas são instáveis. Tem coima e tudo, vê lá. Pois é. Íamos ali, mas não se pode passar. Eu sou um bocado medrosa nestas coisas. O nosso vídeo sobre a Nazaré fica por aqui. Se gostaram, cliquem em gostar. E se não são inscritos, inscrevam-se no canal. E até a próxima.